Muitos crentes não compreenderam o papel dos dons espirituais na igreja. Se cada crente tivesse entendido e compreendido, não haveria rivalidade, competições, brigas, porque cada um compreenderia a luz da Bíblia, que o Espírito Santo dá um dom para cada crente. Um crente só não tem todos os dons porque aí seria perfeição. E os dons são dados para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, que é a igreja. Então é muito importante entender isso. Nenhum crente na Terra tem todos os dons. Ele pode ter um, mais dois, três, quatro dons, mas todos os dons não. Porque nesse caso ele seria perfeito. E os dons, eles visam a perfeição do corpo. Ou seja, o Senhor Deus, através do Espírito Santo, Ele dá a cada crente, de acordo com a necessidade que ele vê, um dom específico para um irmão, para o benefício do corpo. Coloca bem aí, Romanos. Aliás, 1 Coríntios 12, 7. Só para a gente ter uma ideia aqui. 1 Coríntios 12, 7. Vamos lá. Rapidinho. Como é que diz aí, Pastor Wagner? A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A cada um de nós é concedido isso. Então, preste bem atenção que, digamos, um irmão tem um dom de operação de maravilhas, ou coisa maravilhosa. Ele faz maravilhas, coisas importantes. O outro tem o dom de cura, põe a mão no enfermo, ele é curado, e é uma bênção. Mas eu tenho que entender que, quer seja um dom vindo para a cura, quer seja um dom para maravilhas, quer seja um dom de variedade de línguas, mas se eu tenho o dom de servir, de dirigir, eu tenho que entender que eu não sou menos crente daquele que tem o dom de operação de maravilhas. Porque o maior problema é que os irmãos deixaram de visibilizar o doador do dom e voltou a sua atenção só para o dom. E começou a criar-se uma escala de valores. Por exemplo, quem tem o dom de cura é mais crente, é mais fervoroso, é mais poderoso daquele que tem o dom de presidir, daquele que tem o dom de mestre, daquele que tem o dom de pastorear. O problema está aí. E muitos irmãos que não leem Bíblia, que só gostam de movimentos, desprezam os outros dons que todos vêm de uma só fonte. De onde é que vêm todos os dons? De onde é, irmãos? Do Espírito Santo, irmão Antônio. Então, se todos os dons vêm do Espírito Santo, por que eu só quero achar que é de Deus aquele que impõe a mão sobre um enfermo e ele é curado? Aquele que tem variedade de línguas. Ouçam bem que se Deus colocou alguém com o dom de operar maravilhas, com o dom de curar, é porque naquele momento ele está sabendo que aquela pessoa no corpo, que é a igreja, tem necessidade daquele dom. Mas também no corpo tem alguém que tem necessidade de um outro dom. Se fosse na escala de valores, o maior dom não seria de cura nem de maravilhas. O maior dom seria o do mestre. Porque o mestre é quem edifica a igreja pelo ensino da palavra de Deus. Pelo ensino é que vem a edificação, o crescimento, o desenvolvimento. Há pessoas que são curadas e que depois não permanecem na fé. Há pessoas que recebem milagres, mas não permanecem na igreja. Então eu tenho que entender se um determinado dom, por exemplo, esse dom de socorro, esse dom de socorro, quem já viu um crente na igreja pedir um dom de socorro? Vocês já viram? Qual crente que dobra o joelho diz, Senhor, me dá socorro, me dá socorro, me dá socorro? Não é uma mulher. É o dom de socorro. Será que você algum dia já dobrou o joelho e disse, Senhor, me dá o dom de socorro? Eu não quero. Você quer o dom de maravilhas, variedade de línguas, palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, penetrar na profundeza. Mas você tem que entender que seja qual for o dom vindo do Espírito Santo, tem o mesmo valor. Amém, irmãos? E aí é que está o problema. Eu não sou contra quem profetiza, eu não sou contra quem tem o dom de maravilhas, tem o dom de cura. Só que eu sei que esses dons, eles também desenvolvem o seu papel no corpo. mas eu não posso desprezar aqueles dons que eu acho que eles são inferiores. Tem irmão que só quer o dom de profecia. É como o irmão, Senhor, fala comigo, fala comigo. Aí o irmão diz, não, irmão, já tem a Bíblia aí, Deus fala contigo direto. O problema é que eu não quero a Bíblia, eu quero é uma voz audível, tremendo monte, para falar comigo. E eu vou esquecendo, eu vou esquecendo o que é de prioridade. Prioridade. Então eu tenho que saber que todos os dons, digam comigo bem forte para vocês participarem, todos os dons vêm do Espírito Santo para o benefício da igreja. Se Deus usar alguém como milagres, amém, aí você não vai dizer, ah, aquele ali não é de Deus, ah, aquele irmão que opera a maravilha, aquele ali é de Deus. Não, o Espírito Santo, vendo a necessidade, ele distribui a cada um para o que for útil. É ele quem faz isso. É o Espírito Santo. Então perceba que nós temos isso, coloca bem aí na tela, 14, 26, de 1 Coríntios, mesmo texto. Aí você pode voltar para a tradução correta, viu? que fareis, pois, irmãos, olha aí, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmos, para aí, cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem doutrina, tem revelação, tem revelação, tem língua, tem língua, tem interpretação, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. O culto é só com doutrina? Tem irmão, e até pastor, e até teólogo, que quer um culto só com a doutrina. tem que ter a doutrina, que é o essencial, mas tem que ter também a revelação. Tem que ter também, sabe o quê? A variedade de línguas. Culto, irmão, só é culto se ele tiver isso aí que Paulo está dizendo. Quando a igreja se reúne, olha, eu estou preocupado com isso, e eu estou aqui nessa campanha de oração com os irmãos e as irmãs de consagração, é porque as nossas igrejas, elas estão virando apenas uma associação. O clube. É um clube. Não, eu vou para a igreja hoje, aí você vem para cá, senta aí no banco, dorme até não querer mais, vai embora. Vem aqui, canta um louvor, faz um show e vai embora. A igreja, ela é espiritual e o sobrenatural tem que estar nela. Deus tem que agir no nosso meio, meus irmãos. Olha o que Paulo diz, quando vocês se ajuntam, é isso aqui que é culto. O que é que tem no culto? Diga aí bem forte vocês. Todos vocês, o que é que tem lá? Salmos. O que mais? O que mais? O que mais? E o que mais? Agora, ele está dizendo, não é para se exibir, não é para fazer pregador ser grande, é para a vossa edificar. Edificação. Se Deus usa alguém para a doutrina, é para edificar. Tem doutrina aí que está matando o povo. Tem livro teológico que está matando o povo. Tem teólogo que está matando o povo. Mas também tem profeta dividindo igreja, criando confusão, separando casais. Não estão fazendo para edificação. Agora imagine, um culto, quando a gente se reúne para adorar a Deus mesmo, num culto. Já imaginaram isso, igreja? Nós reunidos, adorando a Deus, com seriedade, em verdade, como diz João 4, em espírito e em verdade, a doutrina vai ser poderosa, os louvores serão tocantes. Eita glória a Deus. Vou aumentar bem o retorno um pouquinho, para não forçar a minha garganta aqui. Eu falo muito. Falei ontem de manhã, fala à noite, fala à tarde. É assim. Então, prestem bem atenção. Observem que Paulo, ele está mostrando que o dom do Espírito Santo, tem uma utilidade na igreja. Efésios 4, 7 e depois 1 Pedro 4, 10, 11. Vamos lá. Como é que diz? Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pronto. A medida é de Cristo, não é a tua. Tem irmão que fica, eu quero. Senhor, tu sabe que eu quero ser grande. Nunca faça isso. Tem irmão que está orando, pedindo ao Senhor, diga para ele, Senhor, me use com o dom, que o Senhor vê que eu possa ser útil na tua igreja. É segunda medida do dom de Cristo. Não é a tua medida, não. Se fosse pela nossa medida, irmão, nós queríamos, aqui eram os dons todinhos. Mas Deus dá, é na medida dele. Diga aí para o teu irmão, só olha para ele e diz, é na medida de Deus. Diga aí, é na medida de Deus, não é na tua, não. É na medida dele. Vamos lá. 1 Pedro 4, 10, 11. Coloca, vai. Cada um administre aos outros o dom como recebeu. Do jeito que tu recebeu, olha para cá, Deus não te deu o teu dom? Deus não te deu um dom? Administre ele segundo o que ele te deu. Deixa de ficar olhando, quando você vê um crente com inveja de um dom de outro, é porque ele nunca está, ele não é crente. Porque quem é crente sabe que o propósito de Deus em conceder um dom é para o bem do corpo. Não é para tornar ninguém grande, ninguém famoso, ninguém importante. O dom é para ajudar o corpo que é a igreja. Então, se Deus te deu um dom, administre segundo o que tu recebeu. Ah, mas o meu, o meu dom é de misericórdia, eu queria, era o dom de operação de maravilha, eu queria ver fogo descer do céu, eu queria era a capa de Elias. Para com isso, irmão. Vocês sabem por que que hoje tem igrejas que não sentem mais alegria, poder de Deus? Porque o crente, na hora que ele ora, ele dobra o joelho, ele quer ser o fulano, ele quer ser a fulana, é pregador imitando a voz do outro, é cantor imitando a voz do outro, é irmã imitando a autoridade da outra. Deus já te deu o dom, o Espírito Santo fica com o teu. Amém, irmão? Fica com o teu. Ah, mas é tão simples, mas se foi o Espírito Santo que te deu, ele sabe por que que ele te deu. Olha para cá, às vezes, quem recebe o dom de maravilhas, não vai ter a habilidade de usar o dom da misericórdia. É assim ou não é? Porque aí tem crente que fica, eita, o irmão ali é de Deus, aquele ali, não, ele vai usar o dom que Deus deu para ele, deixa Deus usar o outro com o dom que ele deu. Irmã, eu, 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 eu admiro, eu admiro pregadores, eu admiro escritores, tem as pessoas que eu admiro, agora, eu nunca andei com essa, me dá o dom de fulano, me dá o dom de Beltrano, me dá o dom de Paulo, não, Paulo viveu dentro de um contexto, talvez o Espírito Santo quer me usar de outra maneira, Senhor, me concede o dom que o Senhor veja que eu possa ser útil no teu corpo, Senhor, eu quero trabalhar na tua igreja, me capacita com o teu dom, Pai, me ajuda, aquilo que é melhor para ti, através de mim, me usa, Senhor, é assim, agora eu ficar pronto, ah, eu, eu quero ser, eu quero ser o fulano de tal, eu quero ser, tem pessoas que eu admiro, eu nunca andei, meu irmão, minha voz é essa daqui todo o tempo, minha voz pregando é essa daqui todo o tempo, eu já vi vários pregadores, até nossos aqui, eu já vi deles que, é aqui do estado do Maranhão, que aí começou a pregar e tinha a voz e depois mudou, quando viu mudou o cabelo, mudou, meu cabelo é ruim desse jeito aqui, todo o tempo é esse aqui, eu nunca andei, é porque tem pessoas que vê o outro deixar o cabelo crescer, aí ele vai deixando também, quando, quando o Bernardo Jons pregava aqui no Brasil, aí ele tinha um cabelo mais ou menos aqui, eu vi um bocado de pregador deixar o cabelo mais ou menos assim que nem um dele, nunca andei com isso irmão, seja você mesmo, Deus quer te usar é com o que você tem, outra coisa, se nem as nossas digitais são iguais, a tua voz não é igual, a tua capacidade pensante não é igual a do outro, mas Deus vai te usar é com aquilo que ele já te deu, então glorifique a Deus, fique tranquilo, deixe desse desespero, aí eu quero ser que nem a irmã fulana, quando ela bate aquele pé, deixa ela bater o pé dela, deixa ela bater o pé dela, se Deus não te deu esse negócio para tu bater pé, fique tranquila, é, bate a tua mão, não vou bater a mão, mas deixa Deus te usar com o que ele te deu, amém irmãos? quem glorifica a Deus? ah, é porque a fulana de tal, ela tem um dom natural para cantar, ela tem uma voz bonita, eu fico com vergonha, canta com a voz que Deus te deu, é como diz o autor do hino da Arpa Cristã, o meu barco não é bom, de pescar não tenho dom, mas Jesus me manda outra vez, partir, pronto, se ele te mandar partir, pode ser de bicicleta, um barquinho, velho, faça com o que tu tens, a capacidade vem é dele, o dom é dele, o poder é dele, e ele sabe o que é melhor para a igreja, então sirva a Deus com isso, Pedro diz, olha, sirva, lê aí pastor Wagner, vamos lá, com o que recebeu, como bons mordomos, da multiforme graça de Deus, a dona da casa chega e diz assim, eu quero bife, eu quero é bife hoje, aí a funcionária vai dizer, não fulana, não coma bife não, doutora, porque que a senhora não come frango, quem é a dona da casa? não é a patroa dela? e ela é o que na casa? ela é só o que? ela é só mordomo, irmão, e mordomo só faz é botar, tem irmão que se esqueceu que na casa de Deus, ele é só mordomo, mas hoje ele quer ser dono, eu pastor Zéu aqui, eu não mando em nada aqui dessa igreja, eu prego, eu sou escravo, como vocês são também, o dono da dispensa é ele, quem manda o pão é ele, a comida é a dele, o gosto é o dele, meu trabalho é só servir, é assim, mas tem crente que ainda quer dar pitaco, por que que Jesus não operou assim? agora mesmo, quando eu vi uma irmã, mandou no meu celular, pastor, me diga, por que que Deus deixou isso? eu disse, é porque ele quis, agora eu vou atrás de Deus, e aí, por que que tu deixou isso? e pastor, por que que Deus deixou acontecer isso? é porque ele é Deus, e sabe de uma coisa? só glorifique, ele é sábio, ele é soberano, ele é inteligente, ele faz como ele quer, e nós não sabemos de nada, não é assim? então não fica esse negócio, por que que Deus? vai orar irmão, você é gente que não ora, e anda com essas coisas, porque quem ora, diz o Senhor, está nas tuas mãos, é assim, como é que diz? se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus, Deus não te deu, pronto, fale, não tem a palavra, não tem a Bíblia, tu quer falar, fala segundo a palavra de Deus, o que mais? se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, se Deus te colocou como dirigente, se Deus te colocou como uma líder, o problema, é que tem irmã que a gente coloca, para dirigir, tem irmão também, aí quando ele vai falar, ele não fala segundo a palavra de Deus, ele fica conversando lorota, aí mesmo, que o pastor Zé me botou aqui, eu acho que se tivesse, prega a palavra de Deus, fala a palavra de Deus, que não vai dar problema, é assim ou não é? agora, se tu vai trazer outra coisa, aí não presta, se tu vai administrar, o pastor te colocou para ser líder, administre segundo o poder de Deus, o Senhor me dá graça, para eu entrar, para eu sair, para os crentes gostarem de mim, Deus me capacita, mas se tu ficar, é porque eu acho que o pastor me botou aqui, mas ele tinha que me dar uma moto, porque é um quilômetro, para eu chegar lá, aí pronto, faz com o que tu tens, faça com alegria, aí administre segundo o poder de Deus, o que mais? para quem tudo seja glorificado por Jesus Cristo, ora, se eu quero falar na igreja, segundo a minha inteligência, onde é que o nome de Jesus vai ser glorificado? se eu quero fazer, do jeito que eu acho, que eu penso, que eu sei fazer, pelo natural, aonde é que o nome de Deus vai ser glorificado? o nome de Deus só é glorificado, quando eu deixo ele fazer, através de mim, meus irmãos, se não for assim, não tem graça, vamos lá, a quem pertence a glória, é dele a glória, e o poder, é dele o poder, para todos sempre, amém, aí tu te aquieta, tudo é dele, quem manda é ele, quem faz é ele, a palavra é a dele, o poder é dele, a irmã não cantou aqui, então pronto, agora se você ficar, querer administrar, tem irmã, tem irmão que quer administrar, as coisas, é com a inteligência dele, é com o curso dele, fez pedagogia, aí entra na escola dominical, eu posso até usar, algumas pinceladinhas, agora aqui é diferente, as coisas espirituais, elas se discernem o que? Espiritualmente, tem irmão que é formado em direito, esse ali é, eu também sou formado nessa área aí, agora eu vou chegar aqui na igreja, irmão, segundo a constituição federal, a igreja, o Brasil, é um estado laico, nós temos direito, não vá orar não, não vá orar não, porque quem tem raiva da igreja é o cão, e na hora que ele quiser, ele se levanta, agora Jesus disse, as portas do inferno, não prevalecerão contra a minha igreja, é assim, agora fica eu aqui procurando artigo, inciso, para defender a igreja, joga teu joelho no chão, preguiça, vai orar a Deus, não é assim? é porque, tem irmão que fica, é porque o seguinte, eu acho, eu, na minha, na minha dialética, na minha visão didática, eu estava percebendo, essa questão, porque o piagê, que piagê, irmão, com piagê, tu vai só piar aqui, aqui é presença de Deus, Senhor me capacita com os teus dões, a igreja não é dirigida por direito, a igreja não é dirigida por ciência política, a igreja não é dirigida por pedagogia, a igreja é dirigida pelos dões espirituais, através do Espírito de Deus, é por isso que a maioria dos nossos cultores, não estão prestando, porque quem está cantando, está cantando segundo o modelo do mundo, quem está pregando, está pregando segundo a retórica de filósofos, e segundo o curso de oratória, agora se falar, falar segundo a palavra de Deus, aí você vê Deus agir, eita glória a Deus, é assim, então nós vamos começar por aqui, a primeira coisa, coloca aí Jorge, coloca aí a primeira, definição do dom de socorro, irmão, eu estava analisando, preparando, essa mensagem, e aí eu fiquei pensando, dom de socorro, digam comigo socorro, pronto, não estamos nem gritando socorro não, mas é porque é o seguinte, é que vocês sabiam, Leon Mores, em um livro que ele escreveu, no comentário de Corinto, ele dizia que apenas, esse dom, e o outro que se segue, pode colocar lá, 1 Coríntios 12, 28, ele diz que só aparece aqui, só aparece aqui, ok, olha aqui, socorro e governo, só aparece aqui, para os irmãos terem uma ideia, esses dois dons, eles são muito questionados, os dois, porque, quando você vem, para esse dom de socorro, esse dom de socorro, esse Leon Mores, ele vai dizer, que o socorro aqui, é prestar assistência, é prestar assistência, e o maior problema, é que esse dom, ele se relaciona, com o dom de diácono, inclusive, se você pegar, Leon Mores, ele vai dizer isso, se você for para o comentário, pentecostal, do novo testamento, ele também faz uma citação, que a ideia básica, desse socorro, é o apoio, é ajudar, eu fiz aqui a colocação, de Hering, ele diz que, esse dom, está relacionado, às obras de caridade, mas ele também diz, que é um dono, na forma verbal, quando ele usa, essa forma verbal, o novo testamento, fala desse dom, se referindo, a preocupação, com o correto relacionamento, entre os crentes, vamos colocar aí, 1 Timóteo 6, 2, depois, atos 20, 35, olha o que ele diz, dom de socorro, é a preocupação, com o correto relacionamento, entre os crentes, como é que diz? E os que tem senhores, crentes, não os desprezem, isso, por serem irmãos, antes, os sirvam melhor, olha, porque eles, que participam do benefício, são crentes, e amados, isto, ensina, e exorta, então, ele diz, que o dom, de socorro, também está relacionado, com essa forma, do relacionamento, do crente, com os outros, olha aí, e os que tem senhores, aqueles que tem, senhores cristãos, que são servos de Deus, devem também, respeitar, e não desprezar, atos, coloque aí, a outra referência, 20,35, olha aí, vamos lá, tenho vos mostrado, em tudo que, trabalhando assim, é necessário, auxiliar os enfermos, e recordar, as palavras do senhor Jesus, que disse, mas bem aventurada, coisa é dar, do que receber, esse verbo, auxiliar os enfermos, olha para cá, é a palavra apoio, é a palavra socorro, se você analisar, o próprio texto grego, olha aqui, eu estou com ele aqui, antilepsis, antilepsis, é a palavra que quer dizer, auxílio, quer dizer, socorro, quer dizer, ajuda, o dom do socorro, ou de socorro, é prestar, assistência, a alguém, olha, alguém pode dizer assim, ah, mas lá fora tem pessoas boas, que fazem boas ações, que apoiam os outros, mas nós estamos falando aqui, de pessoas que recebem, esse dom, para prestar, assistência, aos crentes, às vezes, eu quero o dom, de operação de maravilhas, o dom, de milagres, o dom, de cura, mas eu não quero, o dom de socorro, por quê? Porque no meu entendimento, não tem glória, não tem poder, eu quero o dom, que impressione, mas o dom de socorro, meus irmãos, eu li um teólogo, que diz que esse aqui, é o dom do guincho, olha para mim aqui agora, preste bem atenção, você está viajando, para um determinado lugar, sai com a sua família, tarde da noite, de repente, você observa, o carro, deu um prego, digamos, o pneu furou, e não tem um step, e você sabe, que vai dormir, dentro daquele carro, porque ali, não passa ninguém, e passa vários carros, você dá sinal, ninguém lhe ajuda, mas de repente, passa alguém, você faz sinal com a mão, ele para, ele pergunta, o que é? Aí você, não é porque o pneu furou, não, mas eu tenho um pneu aqui, semelhante ao seu, ele desce, ajuda você a trocar, coloca o pneu, esse step que você não tinha, aquela pessoa, é o dom de socorro, naquela hora, agora imagine, você vai calcular, eu ia dormir a noite toda aqui, nessa estrada perigosa, e alguém com o dom de auxílio, de ajuda, de socorro, me tirou da prova, é maravilhoso ou não é? Irmão, não tem coisa melhor, o dom de auxílio, é que quando você, esse dom é um dom de apoio, esse dom também é um dom de apoio, esse dom de socorro, ele envolve várias questões, mas esse dom, ele é um reforço, ele é uma ajuda, ele é uma esmola, ele é um apoio, ele é um consolo, esse dom de socorro, ele é um dom que faz com que você, esteja pronto para prestar, a melhor assistência, isso, com rapidez, ainda tem isso, é verdade, eu já ia esquecendo esse detalhe, o dom de socorro, ele é um dom, inesperado, e que vem com rapidez, com rapidez, e será se na igreja, nós temos pessoas, com dom de socorro, com dom de ajuda, vocês sabiam que a igreja, ela sabe o que é orar, e tem vários crentes que oram, mas às vezes tu só ora pela tua família, você só ora pelas suas necessidades, quando é que se tem um sinal, de que o crente tem um dom de socorro, olha para cá, aquela irmã, que está dentro da casa dela, e diz assim, meu Deus, nesse momento, será como é que está o pastor Azeel, será que ele não está em uma área, será que ele está visitando um trabalho, como é que ele está, ele sente lá, meu Deus, vai para o quarto dele, especificamente orar por mim, ele está exercendo o que aí, o dom de que, de socorro, o irmão que está lá dentro de casa, ele olha para a geladeira, ei irmão, isso aqui é sério, ele olha para a geladeira dele lotada, lotada, aí ele olha e glorifica a Deus, mas na hora que ele olha, ele diz, meu Deus, quantas pessoas nesta hora, não estão lá no sinal, sem uma comida, sem uma bebida, mulher, faz o seguinte, ajeita aí, aí vai lá na dispensa, pega uma caixa, enche de coisa, e vai atrás dos famintos, quem faz isso, é quem tem o dom de quê? De socorro, às vezes você chega na casa daquele irmão, ou daquela pessoa, e na hora que você bate, que ela lhe vê com a sacola, ela já começa a chorar, irmão, quem foi que lhe disse, que eu estava precisando, o Espírito Santo, que dirige o corpo, ele toca em você, para levar auxílio ao necessitado, eita irmão, se a igreja entendesse, o que é o Espírito Santo mesmo, a realidade era outra, era outra, era outra, então, esse dom de socorro aqui, é a assistência, é a ajuda, vocês sabiam, é a capacidade, que o Espírito Santo dá, para que você tenha tato, para que você tenha jeito, para que você tenha uma habilidade, que ninguém tem, para tratar de uma pessoa, para dar uma assistência à pessoa, e olha para cá, porque tem muito irmão que faz isso, tem muito irmão na igreja, mas vou dizer a verdade aqui, que eu gosto de pregar e dizer a verdade, tem muitos que fazem isso, para no final do ano, a igreja botar uma foto dele bem aqui, e ele ser reconhecido, como uma pessoa que faz social, tem muitos que estão fazendo isso, sabe para quê? para ser pastor, quando ele não é pastor, é pronto, tem muitos que estão fazendo isso, porque estão dentro de um departamento, para dizer que o departamento, está fazendo o trabalho dele, nada disso, quem tem o dom de assistência, antes que o pastor mande, antes que ele faça parte de um conselho, antes que ele faça parte de uma associação da igreja, ele faz isso espontaneamente, porque ele ama as pessoas, e ele tem esse dom, de socorrer os outros, irmão, tem gente aí, que faz é procurar, onde é que tem o necessitado, para ele ajudar, só faz isso quem tem o Espírito Santo, e quem tem esse dom, é uma habilidade, tem pessoas que cuidam tão bem do outro, ajeita tão bem o outro, meu irmão, que você fica olhando, meu Deus do céu, tem pessoas aí, que socorrem, uma pessoa que está lá no hospital, ninguém quer cuidar dele, ninguém quer cuidar dela, ele vai, ele cuida, que a gente até pergunta, rapaz, ele é da família, é? não, não é da família, é porque tem o dom de socorrer, será que nós estamos, estamos tendo esse dom? E há um teólogo que diz, que esse dom é para todos os crentes, todos os crentes precisam ter esse dom, será que você faz isso? é irmão, espalhe tal o dentezinho aí, dando glória a Deus, maravilha, empregozinho bacana, eu estou tranquilo, eu estou em casa, é bom, agora será que você tem esse dom de socorrer quem precisa? De dar assistência a quem precisa? Será que você tem isso? Será que você faz isso? Então essa é a primeira coisa, será que você faz isso? Há cristãos, que recebem de Deus, esse dom, e colocam isso na prática, a segunda coisa, coloque lá na tela, para que os irmãos vejam, nós vamos correr aqui, o dom de socorro e seu exemplo bíblico na prática, se você pegar todo o novo testamento, em especial, Atos, você vai ver, que o dom de socorro, era exercido pela igreja, vamos correr aqui, coloque aí a primeira referência, Atos 18, 27, vamos lá, querendo ele passar a Acaia, e animaram os irmãos, e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, olha, quando ele passar, quando ele passar a cidade, a Acaia, o que que vão fazer? Animar os irmãos, animaram? Os irmãos, vocês sabiam, que aí você está tendo, aonde é que está o dom, aonde é que está o dom, de socorro aí, vamos lá, está onde? Animar os irmãos, ah, animar os irmãos, vamos lá, vocês digam bem forte, está onde? Mas eu quero toda a igreja, onde é que está o dom de socorro aí? Isso aí era Apolo, ele querendo ir para essa região, no intento de percorrer a Acaia, vocês sabem que na verdade aí se tratava, de uma província romana, juntamente com a Macedônia, formava Acaia, e Apolo queria ir para lá, e os irmãos, quando ouviram esse intento dele, esse desejo dele, o que que os irmãos fizeram? Fale aí irmão, bem forte, toda a igreja, o que que eles fizeram? Ah, você não tem boca não, não, eles fizeram o que? Animaram, vamos lá, digam bem forte, eles fizeram o que? A igreja e o ministério, está cheia de gente, que só sabe desanimar os outros, o irmão chega, isso aí eu estou dizendo até comigo, às vezes eu vou contar um plano, um projeto meu, eu quero ajudar a obra, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, aí o irmão chega para mim e diz, irmão, tu é novo, espera a tua vez, vai orar, tem irmão que diz, pastor, eu estou com um projeto aqui, e eu quero fazer isso na igreja, o que que o senhor diz? deixa de pressa, deixa de pressa, irmão, não é bem assim, vocês já observaram que é natural nosso, querer impedir o progresso dos outros, todos os grandes homens do mundo, que surgiram, e que se tornaram importantes, eles não foram à frente, por causa do incentivo de alguém, mas foram à frente, porque eles venceram contra, os aspectos negativos de alguém, você vai escrever um livro, apresenta para alguém, aí alguém diz, não, esse livro aqui não está muito bom, já tem no mercado, já tem no mercado, mas talvez não é do jeito do teu, e quem leu, não leu do outro, pode ler o teu, irmão, crente que tem o dom de socorro, ele nunca tem palavra de desânimo para alguém, ele só tem palavra de incentivo, de apoio, de ânimo, vai meu irmão, vai, Deus vai te dar vitória, ali olha, animaram, vocês sabem o que um verdadeiro crente, cheio do Espírito Santo faz? É animar os outros, e aí irmão, por que tu não veio mais o culto? É irmão, não vim o culto, porque é o seguinte, a gente chega ali, está só o pastor Aziel falando, que é isso irmão, olha, Deus é contigo rapaz, a salvação Jesus já nos entregou, sirva a Deus com alegria, irmão, por que tu não é no culto? Eu não sei, eu sento ali perto dos irmãos, os irmãos não ligam para mim, e aí eu não sei, e aí tal, não irmão, faça isso não, Jesus morreu na cruz para te salvar rapaz, tu não é crente de igreja não, tu é crente de Jesus, aqui tu vai ter comunhão, e outra coisa, é aqui que você prova sua fé rapaz, sirva a Deus, olha, Deus é contigo, vamos amanhã na oração, ele sempre incentiva o outro, mas tem crente que tem o dom do satanás, de desanimar os outros, é do satanás, porque só tem um que quer ver a gente derrotado, desanimado e depressivo, é satanás, sim ou não, você chega com o plano, não irmão, não entre nisso aí não, não dá não, ah o senhor vai fazer culto ali na feira, é, não, a gente faz culto aí, talvez faça, mas não presta, é ou não é? não, não prega aí não, nós já pregamos, foi muitas vezes aí, não irmão, não venda isso aí não, a irmã quer botar uma venda de bolo, onde é? lá na esquina, não, fulano de tal botou, mas foi ela, Deus tem um trato especial contigo, incentive o outro, não, Deus é contigo rapaz, levanta a tua cabeça, Deus vai te dar vitória, não é assim, pastor, será se um dia eu dou um pregador, às vezes prega ruim que só, eu disse, não rapaz, tudo tem rumo, agora estuda, se dedica, pode batalhar, que Deus é contigo, não é assim, pronto, tem uma cidade aí, não vou citar o nome, porque ele sabe, que eu estou gravando aí, aí o irmão pastor, eu canto bem, e ele cantava ruim, eu disse rapaz, treina, pode treinar, que tu vai, treina e ore, e aí busca a Deus, ele nunca deu um cantorzão, mas já gravou os cinco CD, pronto, é desse jeito, eu tenho quase todos dele lá, aí tem dia que eu fico só ouvindo mesmo, só para me lembrar, para eu incentivar ele, pronto, deixa ele gravar o CD, nem que não preste, mas só ele está na casa dele, deitado em uma rede, eu sou cantor, não é assim, eu sou cantor, ele já está vivendo, eu sou cantor rapaz, eita, pronto, agora mesmo, um rapaz estava me dizendo, que um rapaz queria ser cantor, e aí foi falar com ele, aí ele disse rapaz, me ajude aí, com tanto para eu gravar um CD, ele disse, como é esse plano, ele disse, não é porque eu quero gravar um CD e tal, aí me ajude aí, ele disse rapaz, eu vou fazer o seguinte, eu te dou tanto, para tu largar isso aí de mão, porque tu não canta não, que preste irmão, ele disse, não, eu quero é que você cantou, ele disse, não, mas eu te dou é tanto, é assim, para tu largar de mão, entendeu, chegou lá no Coroatá, um irmão que cantava, um irmão cantava, até meu amigo, e eu já contei isso aí para vocês, cantava o hino do bigode, cantava o hino do bigode, e aí ele chegou, lá na igreja, pastor, é porque eu, eu quero tirar a campanha aqui, para comprar uma caixa de som, e eu quero cantar o hino do bigode, eu disse, pois cante aí para mim ver, não, eu disse para ele, vem a noite para o culto, vem a noite, aí pronto, ajeitei, pronto, ele foi, aí ele chegou no culto, para muitos crentes, tirar o bigode dói, e eu olhando aquele negócio dele, para muitos crentes, tirar o bigode dói, se tira a barba, mas fica um bigodinho, para fazer aquele ninho, para ser morada de piolho, e eu ouvindo, Jesus Cristo, ele não gosta de bigode, porque ele não gosta de caputinho, se é preguiça de tirar esse bigode, me dê um presto barba, que eu arranco esse ninho, aí eu olhei para ele, aí tinha um irmão com bigode, pastor Zé, onde é que o senhor arruma uma coisa dessa, ele disse, rapaz, ele quer uma caixa, ei irmão, o senhor não quer uma caixa, ele disse, é, eu vou dar uma caixa, só para ele ir embora, aí o irmão ajudou, aí ele foi para outra igreja, quando chegou lá, ele disse, pastor, é porque eu estou fazendo a campanha, aí o pastor disse, qual é o teu hino? Do bigode, ele disse, canta aqui para mim, aí ele terminou de cantar, quando ele estava terminando de cantar, o pastor já estava dando, o dinheiro da oferta, para ele ir embora, mas meu irmão, deixa eu dizer, é bom animar os outros, sim ou não? Porque isso é uma comédia, irmão, a gente vai vivendo a vida, vai ajudando, então tem pessoas assim, tem pessoas que tem o prazer, de dizer que é escritor, de dizer que é cantor, de dizer que pregou em tal lugar, sim ou não? É assim, tem uma irmã que chegou ali no Neemias, pastor, eu quero cantar, é o meu sonho, irmão, mas está aí já vários cantores, aí pronto, aí eu, quando eu dei fé, entrei assim para o lado, lá vem ela com perfume, lá vem ela, ela diz, meu Deus, ela está dando o último que ela tem, aí pronto, aí foi o jeito de eu botar, para dizer, cantei no Neemias, pois pronto, cantou, então pronto, é, 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 você tem que ajudar os outros a se animarem na vida, não desanime ninguém não, se a pessoa não sabe, ensina, se a pessoa é fraquinha, ajuda ele a ser forte, mas o dom de socorro, é um dom de animar, quem quer animar os outros aí, amém? quem quer ser apoio para os outros aí, quem quer ser pneu de estepe, eita coisa boa, meus irmãos, é coisa boa, meus irmãos, é você ser um pneu de estepe, é você ser um guincho, eita irmão, é a maravilha, eita coisa boa, mas aí vamos lá, a outra questão aí, é Romanos 16,9, coloca aí, Romanos 16,9, vamos lá, saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, olha o que Paulo está dizendo, saudai a quem? Urbano, a Urbano, esse nome é latino, é o nome de uma cidade, saudai a Urbano, nosso cooperador, o que ele está dizendo aí? E a estaques, pronto, como é, o que, onde é que está o dom aí de socorro? Ah, então qual é a primeira coisa do dom de socorro? Primeiro, que nós falamos agora, qual é? Animar, e depois? cooperar, vamos lá, qual é a primeira? E depois? Olha o que Paulo está dizendo desse homem aqui, eu quero saudar a Urbano, o nosso, ele não disse assim, eu quero saudar a Urbano, o grande pregador, o grande operador de milagres, o grande, não, ele só disse assim, eu quero saudar a Urbano, o nosso cooperador, é o sinergós, sabe o que é essa palavra, sinergós no grego, quer dizer, companheiro de lutas, eita, às vezes tem irmão que é bom de milagre, é bom de reteté, é bom de fogo, mas na hora da batalha ele foge, na hora da luta, capa fora, tem irmão aqui que é bom para bater pé na roda de fogo, mas na hora que ela vê uma faca, ela pede para Jesus abrir o mar vermelho, meus irmãos, é negócio sério, olha, esse dom de socorro, é apoio, mas é também cooperar, Paulo diz, eu quero agradecer ao Urbano, ele é um sinergós, diga comigo, sinergós, mais forte, sinergós, colaborador, cooperador, homem de lutas, alguns teólogos dizem, que ele seria um cooperador de introduzir os hinos perante a igreja, outros dizem que ele ajudava Paulo, quando Paulo cansava, aí ele entrava pregando e ensinando, são várias as concepções, mas alguns dizem que ele era até um tesoureiro da equipe de Paulo, seja lá como for, mas ele era um cooperar, ele estava ali para socorrer, e aí na hora que ele precisava, Paulo precisava, ele estava lá, por isso que Paulo, ao escrever o capítulo, Ari Veloso diz que aqui é o capítulo do goodbye, é o capítulo de um teólogo sentimental, é esse capítulo aqui, que Paulo, ele especifica as pessoas que ajudaram ele, e aí ele não deixa de citar o nome de urbano, já pensou irmão, que privilégio, se esse urbano hoje estivesse vivo, eita rapaz, pronto, coloca agora lá, Romanos 16 primeiro, vamos lá, 16 primeiro, Recomendo-vos pois Febe, nossa irmã, a qual é serva na igreja, que está em Sencreia, olha aí, o que que ela é? Irmãos, eu vou terminar aqui, mas é porque é coisa boa, eu botei bem aqui, olha, olha aí a expressão, sinisteme, essa palavra, sinisteme, do grego, sabe o que quer dizer aqui? Eu coloquei aqui, estabelecer com, colocar no mesmo lugar, juntar, permanecer, colocar alguém com outro, Paulo pega uma mulher, como era o nome dessa mulher? Ele vai citar vários nomes de homens importantes aí, mas ele pega uma mulher e coloca no meio dos homens, ele diz, eu quero louvar a vida de Febe, ele pega essa Febe, quando você chegar em casa, lê o capítulo todinho, 16, ele pega essa mulher e coloca ela no mesmo nível, que os grandes homens que ajudaram Paulo, ele coloca o nome dessa mulher, Febe, e ele diz o que aí dela? Nossa irmã, serva na, vamos lá, diga bem forte, o que que ela é na igreja? Serva, observem bem que a palavra aí, olha, é, 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 diáconon, está no acusativo, ela não era diaconisa, mas ela era um diácono, alguns pegam e dizem, não, ela aqui era uma diaconisa, eu já falei sobre isso, aqui está dizendo que ela servia na igreja, com o que ela tinha, e quando ela servia, Paulo colocou ela no mesmo nível dos grandes cooperadores, tu queres ser colocado no mesmo nível do cooperador? Sirva na igreja, sirva sem pretensão, sirva sem querer ser grande, sem querer ser alguém, sirva com o amor de Deus, aí você vai ter o lugar, porque tem irmão que fica, e pastor, me bota aí com os grandes, não é? tem irmão e pastor, eu tenho tanta vontade de, estar lá no meio de vocês, pois sirva, carrega a caixa, entra em mutirão, entra em pregação, entra em bairro, aí tu está no meio deles, é ou não é? aí na hora que eu for falar, eu vou dizer, meus irmãos, eu quero agradecer o pastor Wagner, mas eu quero também agradecer a irmã Maria, eu quero agradecer o pastor Luiz, que carregou a caixa, mas eu quero agradecer a irmã Maria, que fez o frito para ele carregar a caixa, é assim ou não é? mas o problema é que tem irmão, que só quer estar no meio dos grandes, mas não faz nadinha, é, só quer título, ele entra aqui com a bibliona, ternão bonito, só quer pregar, vai primeiro carregar cinza, vai primeiro limpar as caixas, pastor Zé, como é que eu passo óleo naquelas caixas da igreja? aí vem, aí eu digo, irmã Maria, tem um irmão aqui que quer também passar óleo, aí tu vai servindo com os outros, amanhã você está no mesmo nível dos outros, não é assim? mas tem irmão que só quer posição, entra aqui na igreja, pastor eu não estou me achando, posso te procurar, um dia desse o irmão disse aqui para mim, eu não estou me achando aqui, eu disse está ruim, irmão quem é crente serve em qualquer lugar, vocês sabem o que alguns teólogos dizem dessa mulher? alguns dizem que ela, além de abrir a casa dela, ela fazia comida para Paulo, ela botava café para Paulo, ela fazia o almoço e o jantar de Paulo, ela lavava as roupas de Paulo, aí Paulo não deixou de colocar ela no mesmo nível dos outros, porque o que nos coloca no nível dos outros, não é o título, é o serviço, tem muita gente aí que é doutor, mas é uma preguiça tremenda, tem muita gente aí que é doutor em eclesiologia, mas nunca abriu nenhuma congregação na vida, não é assim, a última para nós terminarmos aqui, eu botei cor demais, mas não dá tempo não, senão vamos ficar aqui até, Filipenses 4.3, aí eu encerro aqui, só que é coisa boa, vamos lá, como é que diz? E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres, que trabalharam comigo no evangelho, e com Clemente, e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida, ei, como é que diz aí, eu estou até com o meu texto aqui, eu vou para finalizar rapidinho, onde é que está o dom de socorro aí? Vamos lá, onde é que está o dom de socorro aí? Trabalharam o quê? Ah, elas trabalharam? Se alguém diz que Paulo não queria mulher na obra, está todo errado, você vê que ele cita Feb, e agora ele está citando duas mulheres, que ele diz assim, olha aqui, olha irmão, sinetlessam, essa palavra, sinetlessam, olha aí, sinetlessam, é a palavra que quer dizer, sabe o quê? esforçar junto, cooperar junto, trabalhar junto, em conjunto, essas duas mulheres nunca foram atrapalho para Paulo, elas trabalharam em conjunto com ele, tem irmão que a gente bota para trabalhar com a gente, aí amanhã é um atrapalho, e pastor, tem um irmão ali que não gosta do senhor, mas eu fico até pensando, pastor disse que o fulano de tal, disse que não gosta de trabalhar com o senhor, aí eu fico pensando lá em casa de madrugada, orando, Jesus, por que não gosta de trabalhar comigo? Eu não mando matar gente, eu não mando vender maconha, eu não mando adulterar, a única coisa que eu peço, é para a gente fazer o trabalho, eu nem mando, eu digo, vamos trabalhar juntos, sabe o que é que eu peço? Vamos orar, evangelizar, vamos tocar para frente, vamos ganhar alma, vamos fazer templo, vamos fazer a obra, é assim ou não é? Aí eu, eu não gosto de trabalhar com o senhor, porque só quem poderia dizer isso, irmão de nós, era o diabo, quando você, Paulo diz, eu quero que você ajude essas duas servas, porque elas me ajudaram, dizem que essas duas mulheres, quando Paulo ganhava mulheres para Cristo, elas diziam, olha Paulo, eu vou fortalecer essa daqui, eu posso? Aí Paulo dizia, vai, a outra dizia, Paulo eu vou fazer isso aqui, e aí as duas não entraram numa briga, as duas, é porque as duas ficaram, segundo alguns teólogos, dizem que é porque uma dizia, eu trabalhei mais do que hoje, eu trabalhei mais do que tu, Evódia, aí a síndrome que dizia, não, quem trabalhou mais fui eu, aí pronto, as duas queriam ajudar tanto Paulo, que aí as duas já estavam brigando, eita, mas seria bom se crente brigasse para trabalhar, ela não era, irmão, eita, se a igreja, brigasse para trabalhar, agora estão brigando, é só por cargo, agora se brigasse para trabalhar, essas duas eram brigando, aí Paulo diz, olha, Paulo é tão sábio que ele diz, o nome delas, os nomes delas, estão escritos aonde? Mas ajudem elas, orientem elas aí, é só assim, então eu vou finalizar, dizendo aqui, meu irmão, uma pessoa que diz assim, olha, Paulo diz, elas trabalharam comigo, trabalharam comigo, a pessoa tem que pensar, não, o pastor está trabalhando, não é porque ele quer ser grande, ele quer dinheiro, ele quer isso, o pastor é porque ele está ali na igreja, ele é só mandando, aí pronto, vocês sabem que aqui eu não sou um líder, que manda ninguém fazer nada, aqui nunca, aqui vários pastores já passaram aqui no Tempo Central, agora tem esses dois aqui, eles nunca viram de, olha, para ir para tal lugar, eu é quem sou pastor aqui, olha, amanhã nós vamos para tal lugar, não é assim? amanhã nós vamos visitar fulano, amanhã nós vamos visitar Beltrano, é assim, eu faço até isso para partilhar, tem pessoas que querem ir na frente, não é porque ama, é porque quer tirar a glória do outro, é assim, vamos trabalhar juntos, vamos trabalhar juntos, diga aí para o irmão que está ao teu lado aí, diga aí, vamos trabalhar juntos, vamos trabalhar juntos, pronto, aí quando alguém perguntar, irmão, eu não gosto de trabalhar contigo, aí tu pergunta, por que irmão? aí tu pergunta para ele, por que irmão? é porque tu ora muito, aí eu não gosto, aí tu já sabe, não é porque, pronto, o que tu só está fazendo é para pregar o evangelho, é só para pregar o evangelho, agora se eu estivesse dizendo assim, vamos trabalhar meus irmãos, eu quero que vocês elejam fulano de tal, eu quero que vocês façam campanha para fulano de tal, eu quero que vocês, aí era outra coisa, era outra coisa, mas eu só te chamo para pregar o evangelho, eu só te chamo para ganhar alma, eu só te chamo para fazer enemia, eu só te chamo para não expulsar demônios, eu só te chamo para nós irmos no hospital, por que tu não quer trabalhar junto? e os irmãos aí da internet também, vocês também, vamos trabalhar junto, é unidos que Deus vai nos dando a vitória, e a obra vai crescendo, quem acredita assim, diga glória a Deus, muito bem.